Salve, salve, rapaziada, tranquilidade, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje estamos num showroom muito especial, olha aí, vocês já podem ver que tem muito carro por aqui. Aqui chama Carrier Motorsports, vou estar deixando o Instagram e a página dos caras aqui na tela e na descrição também. Então acessem aí, os caras tem uns carros muito loucos no website deles, lá tem uns carros muito loucos lá no inventório. Tá com os preços lá, pra quem tem curiosidade aí do Brasil de dar uma olhada. Vamos dar um rolê por aqui, mas hoje, cara, eu vim ver um carro especial que vocês já devem ter visto pela Thumb aí. Uma SVJ, a mais bonita que eu já vi na minha vida, já vou estar mostrando pra vocês ali depois da introdução aí e tal. Mas é com certeza a SVJ mais bonita que eu já vi pessoalmente na minha vida. Cara, que cor maravilhosa. Vou tentar descobrir o nome exato da cor, é Viola alguma coisa, não sei se é SE30, mas vou descobrir pra vocês. Demorou? Se você é novo no canal, já se inscreve aí, não perde de assistir nenhum vídeo, deixa aquele like pra gente pra dar aquela fortalecida. E vambora pra mais um vídeo, espero que vocês curtam. Valeu! Olha que galpão gigante, rapaziada. Eles acabaram de reformar aqui, ó, estão terminando de colocar até os pisos. Olha quantos carros os caras têm. Uns carros muito interessantes por aqui. Eu vou passar depois mostrando alguns, mas vamos ali no principal que eu já vou começar esse vídeo como. Olha isso aqui, rapaziada. Vim ver especificamente esse carro. Olha isso daqui, que coisa maravilhosa. Olha a pintura disso. Cara, essa daqui, SVJ, com certeza, mais bonita que eu já vi na minha vida. Imagina andar com isso daqui na rua, quando estiver, tipo, refletindo no sol. Olha os detalhes disso. Isso aqui é ad personal, com certeza. As pinças branca, com escrita em rosa e preto. Cara, que espeque sensacional. Olha aqui o interior. Não vou conseguir abrir o carro, eu acho. Ou se o cara vier abrir pra mim, mas dá pra ter uma ideia aí, né? Branco. Mano, que espeque sensacional. Fibra de carbono pra tudo que é lado, né? Olha isso. Fibra de carbono brilhante, que é a melhor. Olha as mãos aqui, ó, no teto em fibra de carbono, porque é manual, você tem que abrir. São duas peças, né, pra você deixar o carro conversível. São duas peças que elas encaixam perfeitamente aqui no porta-malas, que é aqui na frente, certo? Uma peça encaixa aqui, a outra aqui. E aí você deixa o carro Roadster. Mesmo o conceito da Murciélago, né, que também era capota, capota, como é que fala? Manual? Enfim, olha isso, cara. Euro spec, não é US spec, ou o cara trocou a sinaleta só, né? Mas tá vendo, é branca. Spec perfeita, na moral, cheio de fibra de carbono. Cheio, 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 cheio. Tô sem palavras pra esse carro. Tô sem palavras. Que coisa maravilhosa. Olha isso. Nossa senhora. Difusor também todo em fibra de carbono. Meu Deus. Que coisa linda. Olha a insigniazinha do V12zão ali, ó. Cara, vou precisar fazer daquele jeito, rapaziada. Não vai ter jeito. Vou precisar fazer uns takezinhos desse carro, porque... Meu Deus, tá muito bonito. Então bora? Bora lá em 3, 2, 1... Não vai ter jeito, rapaziada. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, rapaziada. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Rapaziada, estou com o estabilizador aqui, beleza? Que eu vou fazer uns takezinhos pra vocês. Mas vou tentar usar ele também pra mostrar o resto do showroom, o resto dos carros, ó. A gente tem uma ultimate aqui. Confesso que não é dos melhores de usar. Tipo assim, usei pouco esse estabilizador. Mas acho que dá pra mostrar legal. É, tá dando certo. Então vou tentando. Fechou? Rapaziada, então vou passar com vocês rapidamente aqui pelo showroom. Mostrando alguns carros. Eu tô aqui com o estabilizador. Deixa eu tentar arrumar isso daqui. Aí. Assim fica bom pra gente mostrar. Olha isso. Tem uma cena aqui. Full carbon fiber. Só que fibra de carbono fosco. Dá pra vocês verem aí? Mais ou menos, né? Olha aí. Configuração bonita pra caramba. Olha aí. A loja é essa daqui. Carro, motor cars. Show de bola, né? Cena maravilhosa. Aqui a gente tem algumas McLaren. Olha isso. Um monte de 720 pra falar a verdade. Nunca vi acho que tantas 720 junto assim numa loja. Essa aqui tá com escape. Dá pra ver? Escapezão de titânio aqui. Doida, né? Essa daqui já tá com rodas. E tá numa cor maravilhosa. Olha isso. É tipo um vinho com marrom. Olha que linda. Dá pra ver aí? Bonita, né? Aí de certos ângulos que eu olho, cara, ela fica meio marrom aqui. Nossa, bonita demais, na moral. Tá de stress wheels? Não. Rohana. Rohana wheels. Pra ver aqui, ó. No center cap. Curtiram essa spec? Ou não? Tô lutando aqui com esse estabilizador. Aí, perfeito. Nossa, tá com um kit muito louco de carbono. Deve ser 1016 Industries. Bonita. Essa preta aqui também tá maravilhosa, ó. Bandida demais, né? Olha isso. Que coisa linda. Cheia de fibra de carbono também. Aqui no capô, no teto. Olha aí. Lindo carro, cara. Essa aqui também tá com escape, ó. Não sei se vai dar pra ver aí direito. Deixa eu tentar focar. É, mais ou menos, né? Não sei que escape é esse. Não tá falando aqui. Nossa, mas tá meio queimado o para-choque. Tá vendo, rapaziada? Vocês conseguem ver aí? Tá meio queimado aqui. Porque deve estar soltando fogo pra caramba. Aí sim. Outras 720 aqui. E mais outras McLaren por aqui. Umas 570 da vida. Mas o carro principal que eu queria mostrar pra vocês era esse aqui, né, rapaziada? Nossa Senhora. É o carro mais lindo pra mim do showroom. Olha isso. Nossa, sem noção. Depois voltamos pra cá. Olha aqui. Aqui a gente tem uma SF90. Aceto Fiorano. Pacote Aceto Fiorano, ó. Rodas em fibra de carbono. Olha aí. Coisa linda. Outro nível, hein, rapaziada? Outro nível. Essa aqui tá bonita demais. Confesso que preto não seria a cor que eu pegaria nesse carro. Tem tantas cores bonitas. Tem tantos tons de vermelho bonitos pra caramba. Tipo um rosto magma da vida. Ver se eu deixo uma fotinho aí. Mas confesso que tá bem bonita, cara. Olha aí. O interiorzinho. Nossa, esses bancos são muito bonitos, cara. Todo em fibra de carbono. Básico, né? Tipo assim, clean. Clean demais a spec. Vamos ver o que mais tem por aqui. Ah, temos uma Ultimei. Não é a primeira vez que eu tô vendo uma Ultimei. Tipo num verde militar. Camuflado, meio que fosco, sei lá. E aí? O que vocês acharam dessa spec? Última aventadora a ser produzida, rapaziada. Ultimei. E também aventador de rua. Mais rápida a ser produzida, né? Aqui temos uma 360 Spider. Será que é manual? É manual. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Manual. Por isso que tá aqui. O que mais temos por aqui? Algumas Huracan. Olha aí. Cheio de Lambo pra lá. A cor dessa daqui tá bonita pra caramba. Acho que é Blue Nettons o nome dessa cor. O que mais? A gente tem uma Huracan aqui básica, ó. De Vorsteiner. É isso? É isso mesmo. Rodas Vorsteiner. Bonita pra caramba, cara. Aqui temos a LP560. Também é raro de ver. Outra 560. Traço 4. Já vi lá. Galhardo de Fordiaro. Uma Murciélago. 6.2 ainda. Não é nem a LP640. Também raro de ver. Algumas Huros. Olha aí. Prata. Branco fosca. Olha que linda. Com as pinças verdes. Nossa, curti a speck, hein? Ficou bonita pra caramba. E aí? Qual que vocês gostaram mais? Pratinha ou a branco fosca? Mas tem mais outras aqui. Essa daqui que é tipo um marrom. Olha que cor doida, rapaziada. Olha que cor interessante. Nossa, um tom de marrom muito bonito. Queria ver o interior, mas tá lacrada no instufilme. Não vai dar pra ver. Olha isso na maçaneta. Olha o nível dessa pintura. Aí, agora que focou. Olha isso. Cara, que speck bonita, hein? Mandaram bem. E aí? Vocês teriam ou não? Nada demais. Aqui também. Ali a gente vai mostrar porque tá numa cor muito louca. Mas deixa eu finalizar nas Uros aqui. Olha aí. Tem essa laranja aqui também, bonita. Pra mim é a cor mais chamativa daqui, com certeza. Nossa, e essa daqui? Tá com um kit muito louco. Olha isso. Olha que Uros louca. Bonita, né, rapaziada? Não sei que kit é esse. 1016 Industries, provavelmente. E a Huracan Evo Spider aqui na cor que eu queria falar pra vocês. Que eu não faço ideia. Quem souber, deixem aí nos comentários. Mas bonita demais. Cara, é um tom de azul muito top. Olha isso. É, rapaziada. Já comentem aí como é que tá a imagem aí com o estabilizador. Eu gravando com o estabilizador. Minha mão já tá caindo aqui porque é pesado pra caramba. Mas beleza. O que mais? Ali tem uma 650S Spider. Aqui, Huracan Spider. Olha essa Cullinan. Vocês conseguem ver o interior ali da Cullinan? É rosa, cara. Dá pra ver aí? Não posso abrir os carros aqui. Mas, olha que interior louco. Aqui tem um Aston. Olha aqui que maravilhoso, cara. Um DBS. Isso aqui é muito James Bond, cara. Nossa, esse era um Aston que eu teria, hein? DBS da geração anterior. Se bem que o novo também é maravilhoso. DBS super ligeira da vida. É lindo também. Mas, enfim. Passando aqui pra vocês. Uma F12 num cinza, prata, fosco. Dá pra vocês verem aí direito na câmera. Rapaziada, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Gs aqui, rapaziada. Meu Deus. Pra lá tem mais alguns carros, ó. Tô vendo uma SVR lá. Tem as duas Mercedes Maybach. Aquelas que pulam, tá ligado? E eu não quero passar pra lá porque eles tão reformando e tal. Então eu não quero sair pisando por aí, fechou? Ali tem mais alguns Rolls, ó. Nossa, mentira. Não tem 7G, não. São nove Gs. Tá louco. Rapaziada, não sei se vocês sabem, se eu tentar pegar aqui, ó. Esse, o logo aqui da Rolls Royce. Ele, tipo, ele abaixa correndo. É automático, tá ligado? É anti-roubo. Eu não vou fazer isso, claro, mas... Nossa Senhora. Que coisa insana. Imagina ter isso aqui pra daily. Nossa, é muito mafioso, cara. Que animal. Que carro animal. Aí, um Wraith aqui. Tipo num Nardo Grey. With you chalk. Confesso que eu não gosto dessa cor. Quem me acompanha sabe que, na verdade, eu odeio essa cor. Mas beleza, gosto é gosto. Aqui temos um Azimuth. Cara, isso aqui é muito grande. Olha. Nossa Senhora. Que coisa linda. Olha o interior desse Phantom. Branco com interior laranja. Os Rolls não dá, cara. São muito bandidos. São muito mafiosos. Olha isso. Olha a configuração desse Cooley, né? Meio vinho, sei lá. Tá sujão. Judiado. Olha isso daqui, rapaziada. É um Cooley, não. O quê? Mansory. Nossa, cara. Cara, se isso aqui não diz que você é mafioso, eu não sei o que vai dizer. Olha que animal. Que coisa insana esse kit, cara. Pior que eu vi um na estrada vindo pra cá. Um branco. Aqui um Ford GT. Icônico. Maravilhoso. Sei lá quanto que tá valendo um Ford GT hoje em dia. Provavelmente meio milhão pra cima. Meio milhão de dólares, né? Falando. Aqui um GT3 RS. 991.1. Com as lanternas branquinhas, ó. Nossa, um dia eu quero ter esse carro, rapaziada. Mas imagina que sonho, ter um GT3 RS 992 manual. Aí sim, a experiência de dirigir deve ser assim, o ápice do ápice. E aqui um bando de G, né? Que a gente sempre vê aí nos vídeos. Então eu não vou mostrar muito aqui pra vocês, não é o foco do vídeo. Só quis passar rapidamente no showroom pra vocês terem uma ideia de como é aqui. Olha isso. É gigantesco, cara. Olha aqui a estrutura dos caras. Que animal. Caraca, isso aqui não é aberto. Ah, rapaziada, não sei como é que vai ser fazer vlog com esse estabilizador. Mas, pelo jeito vai ser difícil. Mas enfim, vou tentar andar em linha reta aqui pra falar com vocês. Não é aberto o showroom aqui, tipo uma Prestige Imports da vida, tá ligado? Eu cheguei e tinha um aviso lá no portão, tipo assim, ligue para tal número para ter acesso ao showroom. Aí eu liguei e falei, tipo assim, ah, eu tenho um canal no YouTube, eu queria gravar o showroom. Posso entrar? Aí o cara falou, tipo assim, ah, me dê um segundo, espere na linha. Acho que ele foi falar com o superior dele e tal. E me deu acesso. Cara, muito gente boa. Mas é isso aí. Não é um showroom aberto, mas quem vier pra cá, dá pra tentar, né? Mesma coisa que eu. Chega aqui, liga e pergunta se você pode dar uma olhadinha aqui por volta, fechou? Então, Cario Motors, vou estar deixando aí na tela pra vocês o Instagram dos caras. E também vou estar deixando aqui na descrição, pra quem quiser, tipo assim, pegar a direção, a direção não, como é que fala? O endereço no Google e tal, beleza? Só acessar aqui embaixo. Olha aqui, rapaziada, deixa eu mostrar rapidão pra vocês. Não vou nem colocar o polarizador, beleza? Porque começou a chover. Então, eu vou mostrar rapidamente. Olha que tesão essa SVJ que eles têm aqui também. Eu acho que eu vi esse carro há alguns anos no Exotics on Las Olas, um evento que eu fui aqui na região de Miami. Então, eu acho que eles compraram esse carro e tá aqui a venda. Olha que spec louca. Acho que tá com kit de carbono, rodas e tal, da 1016 Industries. Que coisa maravilhosa. E aí, vocês preferem essa vermelhona aqui? Olha aí o capozão, toda em fibra de carbono também. Vocês preferem essa vermelha aqui ou a rosa que tá lá dentro? Deixem aí nos comentários. Outro carro que eu vou passar rapidamente aqui, porque tá chovendo, é essa Urus. O cara foi falar comigo, o dono da loja, e ele que tá dirigindo esse carro. Parece que é carro, tipo, particular dele, tá ligado? E aí, vocês curtem esse kit ou não? Eu acho louco, cara. Não sei se eu faria na minha, mas é muito louco. Não tem nem o que falar, né? Doida demais. Olha o tamanho dessas rodas, cara. Olha o tamanho dessas rodas. Olha o tamanho desse pneu. Meu Deus, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui de trás. Olha isso. Eita, deu uma louca no estabilizador de novo. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Aí, é isso. Olha o tamanho disso. Olha que animal. Muito louca a Urus do cara. Muito louca mesmo. E vambora, que tá chovendo. Rapaziada, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho, nesse showroom aqui, nessa loja insana. De novo, Cario Motors. Vou deixar no Instagram aí, de novo, pra vocês. Quem quiser dar uma conferida, entrem no website deles ou no Instagram. Qualquer um dos dois vai ter o inventário lá, tipo assim, os carros que eles têm à venda aqui. E eu acho que ambos têm o preço, cara. Ambos vai ter os preços lá, pra quem tem curiosidade. Eu gosto muito de ver preço, acompanhar os preços dos carros e tal. Então, quem quiser também dar uma acompanhada. Quem tiver curiosidade, vai estar tudo, tanto no Instagram, quanto no website dos caras. Fechou? Então, rapaziada, mais uma vez, espero que vocês tenham curtido mais esse video. Valeu demais pra quem acompanhou aí até o final. Como eu falei, quem não é inscrito, se inscreve no canal. Não deixe de perder nenhum video, trazendo os conteúdos mais loucos aqui da gringa pra vocês. E tamo junto. Deixa aquele like pra gente, pra dar aquela fortalecida. Até uma próxima e fiquem com Deus. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho